A cafeicultora Suzana Santos apresentou o café especial e serviu para as lideranças regionais que estão em Muzambinho para um curso do SEBRAE. Eu acho muito importante, eu acho fundamental você estar cercado de amigos, que tem a sua outra rede de amigos e essa divulgação do boca a boca, da apresentação, do conhecimento de novos produtos é muito importante. Entre os setores que despertaram os empreendedores estão os profissionais que trabalham com turismo. O café é uma atração típica do sul de Minas e na retomada das atividades econômicas é um destino procurado. O café na nossa região é primordial, é uma cultura que predomina aqui, ela gera emprego, gera renda e gera desenvolvimento aqui na região. E isso, com isto, a gente trazendo várias cidades aqui hoje no IF sul de Minas, a gente proporciona essa logística do turismo e do agronegócio juntos. As lavouras e os trabalhos dos cafeicultores estão entre as alternativas de turismo, de negócio que a região pode oferecer. As propriedades certificadas, elas são propriedades que, além da condição da lavoura, são lavouras que procuram, os produtores procuram fazer todas as práticas agrícolas adequadas, então você cria um ambiente ambientalmente favorável para o desenvolvimento. São propriedades em que a propriedade, a casa do produtor, ela também passa por um processo de mudança, então isso, lógico, atrai também a questão do turismo.